Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A Arena MRV é às 19h30 e o duelo é válido pela terceira rodada do Mineiro. O treinador confirmou a presença ao GE. Dorival irá aproveitar para observar as duas equipes na Arena MRV, parte do trabalho de observação da Comissão Técnica da Seleção, e não a convite do Atlético Mineiro ao Cruzeiro. O treinador ainda estará no Mineirão no domingo. Ele irá acompanhar a partida da Supercopa também. Dorival Júnior foi treinador do Atlético Mineiro e do Cruzeiro. Pelo Atlético, ele foi treinador entre 2010 e 2011, com 52 jogos. E pela Raposa foram 40 jogos na temporada 2007, né? Ele já trabalhou nas duas equipes e agora está voltando para acompanhar o Clássico Mineiro. E claro, bacana, né, velho? Ele dá essa atenção aí, né? Eu não sei se... Pô, porque na hora de convocar não vai muito, mano. Se for um, é muito, né? E, tipo, não dá para a gente saber como é que vai terminar, né? Mas tomara que dê certo, hein? Que seja um clássico legal, um grande show e o Cruzeiro será vitorioso para a nossa alegria aí, né? Então, assim, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like. Se ainda não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho